Boa tarde meus amigos, estou aqui hoje com o meu amigo vereador Rony Credialista lá de Pindaré Fizemos hoje uma parceira muito importante com relação a nossa campanha e também projetos futuros com relação a cidade de Pindaré Tenho o maior prazer hoje de falar que ele está junto conosco nessa caminhada Se Deus quiser vamos estar junto nessa caminhada em Pindaré Quero agradecer pelo recebimento e acolhimento que o senhor teve aqui na sua casa E tivemos falando alguns projetos para o nosso Pindaré como o projeto Ciferante Alguns projetos jovens e o Adal está aqui sendo eleito Temos certeza que é um rapaz jovem que tem muito futuro na política e vai nos ajudar em Pindaré Tamo junto e misturado meu amigo, se Deus quiser vai dar certo Recebendo hoje também meu amigo Pedro, supleno vereador lá de Pindaré Mirim Vai estar conosco nessa caminhada, se Deus quiser, serem vetorados Pindaré Mirim só tem a ganhar, estamos hoje aqui com o nosso pré-candidato deputado estadual A Tava Barruda e pra gente em Pindaré te representar vai ser um prazer imenso E pode contar com a gente, a gente vai pra luta e com certeza tem esse grande deputado Obrigado meu amigo, é muito bom Tchau Tchau Tchau